Então, aqueles clientes que procuram apartamento no Renascença, aqui tem uma oportunidade de um apartamento 100% imobiliado. E o legal, esse condomínio aqui quem fez foi a Mota Machado. Então quem conhece a Mota Machado sabe que é uma construtora de grife. Em São Luís ela não é só mais uma construtora, mas ela também é uma grife. A gente tem vários empreendimentos dela que diferenciam muito dos outros em relação à infraestrutura, acabamento e qualidade. A Mota Machado é uma construtora que vem até do Ceará e fez um nome muito bom aqui em São Luís principalmente. A gente vem com apartamento de 96 metros no condomínio alto do Renascença. Todo projetado, já todo no porcelanato. Móveis planejados, tanto nos quartos como na sala, cozinha e a mobília também. A mobília desse imóvel vai ficar, ou seja, o cliente vai receber do jeito que está aqui no vídeo, vai receber o imóvel. Cozinha americana, que pode ser fechada também se o cliente quiser subir a parede e fazer uma parede de gesso e isolar a cozinha. Tem gente que não gosta de cozinha americana, mas também está toda mobiliada. Esse apartamento são três quartos, sendo uma suíte, porém são três banheiros. Existe um banheiro de serviço, um banheiro da suíte e um banheiro social. Aqui, eu não vou abrir, mas tem uma lavanderia e tem um banheiro de serviço. Vou fazer um tour aqui pela cozinha. Olhem só o tamanho da sala do apartamento. A planta é muito bem dividida. Eu vou só fazer agora um tour pela varanda, para você ter uma noção da localização. Para quem sabe, em Renascença a gente está em uma localização privilegiada. Bem ali está a Academia Viva Água. Logo atrás tem o Shopping Tropical. Logo depois tem o Matheus Supermercado, tem o Selma. O Dom Bosco está lá naquela pontinha. Subindo aqui tem o Mepober e tem a Escola Crescimento também. Então, a gente está cercado de clínica, que é o medical. Tem um centro de médicos bem aqui próximo. Tem padaria próximo também. Então, a gente está rodeado de todos os serviços. A gente tem mobilidade. Você faz tudo andando. Vou fazer um tour agora aqui pela sala e a gente vai conhecer os quartos. O apartamento também, antes que eu esqueça de falar, tem duas vagas de garagem. Então, suficiente para uma família aí. E os quartos foram separados para quem tem filho. Uma menina e uma menina. Então, eu vou mostrar primeiro aqui o banheiro social. O quarto do menino, para quem tem menino. Já todo mobiliadinho, muito bonito inclusive. Bicama, todo projetado. O quarto da menina. Também com bicama, todo projetado no ponto de uso. Como eu falei, o apartamento ele fica tudo, do jeito que a gente está vendo aqui. E aqui eu vou entrar para a suíte master. A suíte master, lógico, um pouco maior. Tem espaço para closet. Já está feito o closet. E tem um banheiro também. E, além do mais, tem a varanda. É um quarto já todo projetado. Todo mobiliado. De umas cores neutras. De muito bom gosto. Já tem um lustre. Vou fazer um tour aqui. A varanda que eu falei para vocês é essa daqui. Dá até para ver o seu filho nadando ali na piscina da Viva Água. Olha lá a piscina. Certo? A piscina está bem aqui. A quadra de futebol e de vôlei da Viva Água. Dá para ver tudo. E aí a gente tem aqui o quarto muito espaçoso. E aqui tem closet. E banheiro social. Oh, social não, desculpa. Um banheiro da suíte. Estou me confundindo aqui. Tá, pessoal? Então, o apartamento é disponível para venda. A gente pode estar agendando visita. Está desocupado. Isso é muito interessante. Porque o cliente que ele vem visitar ele fica muito mais confortável do que o apartamento ocupado. Tá, está desocupado. Então, você pode vir. Comprou imóvel. Se for à vista, já recebeu no mesmo dia. Se for financiado, com pouco de dinheiro você está recebendo imóvel já todo imobiliado. Não precisa bater cabeça mais em compra de imobília, em escolher imóveis, tá? Apartamento aí super espaçoso, uma planta muito boa. Mais informações, fale comigo via WhatsApp.